Oeste é oi Oeste é oi Oeste é oi Oeste é oi Pessoa Oeste é oi 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 Já marcou ontem lá no Mobilito Um gol assim no meio campo Conta o Chelsea 3 deles, 3 deles. O 9, o 10 e o 7. Fomos eliminados ontem pelo Chelsea. É isso, é isso, é isso. Marquito! O Google ali, ali, ali. Sem falta, sem falta. Anda João, joga, joga agora. É, está ali. Baixa, baixa. Fora Rússia. Pedro, onde é que tu vais? Pedro, onde é que tu vais? Pedro, Pedro, onde é que tu vais? Onde é que tu, Pedro? Onde é que tu vais? Encosta, jogador Diogo. Pedro, alguém está a falhar aqui, pá! Sobe Diogo, sobe! Diogo, tu és o homem! Ai, marcações, marcações! Chega, para o Diogo! Para o Diogo! Diogo, homem! Pedro, esse é teu, Diogo, esse é teu! Este é teu! De, of trick! Diogo, Diogo! Diogo, Diogo! Anda, arco, tira! Anda, arco, tira! Tira! Não, caramba! Joga, mas não, joga. Anda, joga agora! Vai com o Diogo! Isso, vai com o Diogo! É ali, Marco! Acompanha! Acompanha, Marco! Acompanha! O que é que a gente está a dar lugar? Estão muito, estão muito, estão muito à frente, sai o contra-ataque, já sabe como é que é. Sai a jogar Diogo, sai a jogar com calma, organiza, isso, organiza, organiza. Joga, joga agora, vai embora, isso. Marcos, olha, não é só subir, esse é teu, para cima e para baixo. Bora, vamos lá, vamos lá, é isso, temos tempo, vamos lá. Marcações, marcações, Hugo. Diogo, esse é teu, esse 10 é teu. Esse é teu. Diogo, está a entrar por ti, Diogo. Não deixa. Vai embora. Está ali o jogador. Fica ali. Tem falta. Tem falta. Hete falta de Hugo. Hego. Desculpe ao menino. Hugo, vai lá. Hego. E o peço do pão mim.